FUT CHAMPIONS Se calhar este episódio vai ser a meia da semana E vocês vão assistir à live do fim dos últimos jogos No domingo Por isso, amigos, isto aqui é um jogo que se passou durante o fim de semana Que vocês, porventura, não iriam ver Mas o Silvio decidiu gravar Alguns jogos, se calhar, talvez, não sei Estou a gravar o primeiro E vamos ver como é que corre O Silvio está neste momento com 20 jogos feitos Estou a metade do FUT CHAMPIONS Tenho 10 vitórias e 10 derrotas Como vocês devem calcular, não é bom 10 vitórias e 10 derrotas não é bom Não é nada daquilo que o Silvio tem feito Nos últimos FUT CHAMPIONS que me apurei As últimas duas semanas o Silvio não conseguiu o operamento Mas houve três fins de semana que o Silvio conseguiu E nestes três fins de semana Sempre cheguei ao ouro 3 No mínimo, cheguei uma vez ao ouro 2 E duas vezes ao ouro 3 O ouro 2 ainda era 22 vitórias na altura O máximo que o Silvio já conseguiu fazer Foi chegar Às 25 vitórias, não estou em erro Exatamente, foi chegar às 25 vitórias 26 era na altura O golo de 1 e o Silvio ficou a 1 Apenas isso a 1 de chegar Então até ao golo de... Aliás, eu fiz isso em live E vocês devem estar a parte dessa situação Mas não interessa, amigos, avançando O que eu quero dizer é que isto não está nada fácil O Silvio tem 10 vitórias Estou a 1 de chegar ao Silver 2 Em princípio o Silver 1 vai ser uma cena Tipo, básica Tipo, com 20 jogos por fazer O Silvio 4 jogos vai ganhar de certeza Não sei Mas penso que sim E 8 também penso que sim Em 20 jogos o Silvio tem que ganhar 8 Só mesmo para garantir pelo menos A qualificação para o próximo Foot Champions Garantido Amigos, isto é Quem conseguir chegar a este O golo de 3 Às 18 vitórias Está automaticamente qualificado Para o fim de semana a seguir E este é o grande objetivo do Silvio Às fim de semana Principalmente E até porque as coisas não estão a correr bem Chegar às 18 vitórias Já vai ser bastante bom Para o Silvio Estou um pouco desiludido Porque não tem saído as coisas como eu quero E supostamente eu tenho as equipas melhor Do que o que tinha nas outras semanas anteriores E no entanto a coisa não anda a correr muito bem O que eu vou-vos trazer é um jogo Com a Liga Portuguesa É um jogo que vocês já conhecem bem esta equipa Aqui a única alteração que vocês podem sentir é Troquei Quaresma por Gelson Por exemplo, está agora Quaresma Já tentei João Mário também São algumas alterações Mas vai haver em princípio Vai haver aqui grandes mexidas Nesta equipa da Liga Portuguesa O Silvio está a pensar E com umas ideias que estive a ver De outros jogadores de FIFA O Silvio está a pensar Mexer a fundo nesta equipa da Liga Portuguesa Principalmente em termos defensivos Guarda-redes Vamos tentar se calhar Imaginem Pepe Varane Oblak na baliza Oblak ou Navas Estou a pensar Por ali Pepe Varane Navas Com defesa esquerda Muito caro Que parece muito bom também Que é Jordi Alba Se você está a pensar E depois tipo na frente Se pomos na Anipa Fazer química Por exemplo Na esquerda Em vez de Brahim Uma série de situações Bem Então temos aqui um jogo Contra uma equipa da Liga Inglesa Muito parecida com a do Silvio Em termos Quer dizer Tem dois jogadores iguais aos teus Se estás maluco De pouca cabeça Mas pronto Não é uma equipa Não é o topo dos topos da Liga Inglesa Não Tem ali umas cartinhas Bastante ao pês O Alcott e F É uma carta muito boa E vamos ver como é que isto corre Isto não tem estado a correr bem O Silvio a jogar em off Por isso Bem Vou gravar O pior não há de correr Se correr Olha É o que tem que ser Não é amigo É o que tem que ser Mas eu queria Vos trazer Um videozinho Assim Do FUT Champions Estes que tem este equipamento Vermelho Digam-me se não é Jogadores que já conseguiram Alcançar os 100 primeiros Lugares no FUT Champions Amigos Se algum de vocês souber Se algum de vocês souber Eu já apanhei dois ou três Com este equipamento E todos os jogos que eu apanhei Perdi Perdi Contra estes velhotes Tinham este equipamento Claro que isto é só É apenas um equipamento Isto não influencia em nada Mas que eles jogavam bem Jogavam Bem jogado Mas pois mal decidido Houve ali um momento Que eu tinha Outra vez Passos do André Silva E acho que era a melhor opção Ok não interessa Os cantos continuam muito mal Preciso de dicas De cantos Eu sei que às vezes Os cantos curtos Não sei o que Principalmente na liga portuguesa Que os jogadores ainda são mais Fraquitos em termos de Cabecementos Mas não sei o que Ainda mais difícil é A situação O Balacá O Balacá Ai é o Balacá É uma parede autêntica Este Balacá Lá vai o All Cutsills Vamos lá ver como é que tu anulas O primeiro ataque do teu adversário Sturridge Memphis Depay e não se passa nada vem João Cancelo João Cancelo também é outro que em Proventura poderá estar de saída também do meu do meu Onze Liga Portuguesa Ricardo Pereira será o seu substituto o Santos vai ver o que é que consegue muito tem a ver com os coins que ganharei neste FUT Champions não era para a Alice não era estás a facilitar estás a facilitar tens bolas para marcar não marcas porque não queres chuta oh my god já está a primeira no post a sério Silvio também não ando com muita sorte posso-vos dizer que fui a 3 ou 4 jogos aliás na live de sexta-feira na live de sexta-feira o Silvio esteve em live na live de sexta-feira o Silvio esteve em live brutal Silvio vai lá o que é que tu descobriste não mas tive 2 ou 3 jogos de penaltis e perdi entretanto já tive outro em off também voltei a perder não ganho um jogo de penaltis se você tem que treinar é culpa minha por não saber marcar penaltis tem as suas consequências e essas é perder jogos oh my god olha para isto amigos olha para isto Silvio olha para isto já tiveste não sei quantas oportunidades não marcas ele daqui a bocado vai lá bimba vai buscar é tantas é tantas é tantas amigos eu tenho jogos assim que depois não consigo ganhar tenho mesmo que treinar os penaltis tenho que treinar muitas bolas paradas amigos falta-me também um bocadinho de tempo mas o Silvio vai se dedicar mais ao FIFA eu vou apostar como nunca apostei no FIFA e eu acho que esta cena do FUT Champions ainda me trouxe outra pica uma motivação extra então o Silvio este ano ainda vai se tentar ainda melhorar o seu jogo tentar ser mais competente para vos tentar trazer também o melhor conteúdo possível não é fácil amigos já vocês sabem que gravar jogar o Silvio já o faz há bastante tempo e já devia ter um pouco de já tem experiência a fazê-lo mas é sempre complicado amigos porque a concentração falha muito porque as vezes se você está a pensar num assunto no que é que posso ou no que é que tenho que vos dizer ou transmitir que as vezes não convém ser os vídeos calados e a concentração é muito importante no FIFA amigos por acaso se você está aqui aí é a Valência meu Deus aqueles remates que a bola vai com o seu o gol eu não me deixa eu não me deixa bem só dá sils só dá sils só dá sils agora eles têm uma luz nessa parte da frente não foi funcionar até aquele ponto não foi isso aí não era pra isso vocês viram que não era praquilo não viram vai Embraim calma sils não vamos fazer a coisa tão direta eu sei que muitos de vocês estão a dizer sils chuta sils chuta amigos mas não vale a pena eu chutar quando eu sinto que não vou causar perigo percebem bem aí sils vai estar a facilitar tanto tu não aproveitas toma lá disto Brahim que tipo que são uma jogada de outro mundo meu para marcar essa na bafoca é isto Brahim é muito bom é muito difícil encarar por outro aqui outro velhote ele paga muito em termos de cabeça defensivos não é muito bem não é a melhor carta que se pode ter do mundo certamente aqui do lado esquerdo mas para fazer a química que a equipa que tenho não terei muito melhores amigos acredita ui 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 boa 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 aí é que o corte não 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 oh Jesus Christ na área Roberto Firmino atenção sils se medo o se medo sabe muito bem que o sils adora 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 Rubens se medo é uma besta mas já está curto amigo já está curto o FUT Champions tem equipas topo e o se medo a sair a jogar isso a qualidade de passe é muito pouca se isso uma carta EF tenho a certeza que apostaria na outra vez mas eu acho que metendo Varane vou ganhar em muita coisa então ah o sils tu sabes que isto acontece porque tu és burro cara é que ele tem sempre assim não é delay que ele não é delay o nec é que o Quaresma normalmente faz sempre isso não tem aquela não para logo a bola não sei porquê já não é a primeira vez que me acontece ui bem bem Quaresma isso bem jogado sils André Gomes intervalo amigos estou a ganhar estou completamente a dominar o jogo eu diria que isto é o jogo perfeito posso ter trazido a gravação para vocês porque não tem sido nada disto que tem acontecido eu tenho tido imensas dificuldades para ganhar um jogo quer dizer tem ganho tenho perdido tem ganho tenho perdido ok este é aquele se calhar que eu ganho não sei vamos ver pelo menos até agora só uma equipa mereceu estar à frente do marcador e foi a minha a ver se o feitiço não se vira contra o feitiçero e na segunda parte as coisas não mudam ele já para já para já uma sugestão meteu já aqui do make-up para o americano que é um excelente jogador ah só o árbitro este árbitro não curte mim amigos ele é sempre o mesmo árbitro no futebol eu acho que é sempre este de cabeleira por favor ressalto não vem isso isso aí a bola bateu em 4x7 4x7 antes de chegar à beliza ainda não conseguiu marcar fora de jogo o árbitro é incrível chama cavalo o Brahim está arranjado calma calma o Silves take it easy my friend Smalling Smalling também é um para a liga inglesa estou sinceramente a pensar a substituir Matip por Smalling há outra a Mendy há com Shellney mas só com Shellney é bastante mais caro há muita coisa que o Silves pode fazer mas acima de tudo tem que melhorar em termos de jogo eu próprio não é a equipa a equipa eu sei que eu tenho que fazer melhorias também mas principalmente o Silves tem que melhorar porque se eu melhorar aquelas equipas que tem que dar para fazer muito bem cenas top 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 dos tops era necessidade e uma cartinha a equivaler uns 200 200 ou 300 capas na recompensa do FUT Champions e o Silves conseguir com isso buscar aí 3, 4 jogadores para cada equipa maneira a reforçar estes cruzamentos eu continuo a fazer estes cruzamentos não sei para quê não serve nada não serve nada não há um cruzamento que sai para um jogador mas eu continuo a fazê-los Chris Smalling André Silva corre, corre vai atrás da mão Theo Wolcott aqui é Depay Roberto Firmino bem, deixa esse, bem jogado agora foi mal aqui é Depay ah, Sorabit não dá mais tempo de coisa Jesus Christ será que o Silves consegue ganhar, amigos vamos ver vai fazer mais substituições Red Devil Red Devils a vida vamos pôr o Moutinho pelo André Gomes vamos pôr o Dani pelo Brahim não, o Brahim marca um gol ataca moral em alta não convém Silves é maluco ele também fez substituição olha, meteu o Martial e tem o Martel do Banco reparem nisto tirou o Roberto Firmino brutal capacidade económica dos meus adversários é sempre uma doença amigos não joga o Kshamberlain no meio isso é que eu não consigo perceber vai ver se a minha equipa só vou passar aqui para defensivo ai, já está aqui gajos do chão que eu tenho a andar aqui a passar por cima não sei porque é que ele tem o Musuak o Musuak é muito OP mas daí acho que ele com defesa esquerda quando tem só cartas tipo de balúrdios depois tem o Musuak que é de mil faz muito sentido mas ele lá sabe bora Adrian ah, a senhora a bola estava dentro da linha não é tão simples como você acha de jogar a bola para um dos seus amigos tem que fazer 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 multi olha pra isto eu tenho a equipa defensiva mas tenho o Semedo aqui estão vendo ele não sabe posicionar o Semedo tem falta de posicionamento ai Jesus ai Jesus que tu ias mamar um golito ias ias bem isto agora já não vai ser muito bonito aqui para a frente amigos mas vai ser mais para nós o ganhamos bem jogada esse carrinho que foi top pra ele ai que massa do Semon ai gotsseg gotsseg ai pepe fogo pepe que vez incrível eita porra falta o seu horário está a ver que só marca faltas para ele oh cancelo oh my god eu acho que cancelo nunca tinha marcado um gol com o João cancelo mas ele a fazer tipo seleção nacional aliás ele tem um gol que é parecido com este não é bate no jogador mas rematassem em força junto ao posto havia um gol há pouco tempo porque foi assim um gol parecido pela seleção por dentro ai abelhotes este é que eu vi quem viu esse gol na seleção bora 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 André Silva André Renato bola para Radrin Adren para Brahim agora a coisa já é mais solta 2-0 a pressão diminui isso olha Brahim olha este Brahim é uma capacidade ele não tem muito coisa físico mas aguenta bem estas carras com posse de bola porque ele tem muito oh deve ter equilíbrio ele tem uma posse de bola muito forte amigos vamos ver ai com caras smalling bote de zero smalling smalling parece que é tipo pequenar sei lá o que é que quer dizer o Silves tão americano é muito bom calma não convém se fregou o Silves Martial está quieto muito bem jogado 85 minutos é muito perigoso amigos estão a ver mas é que ele não estava ele não estava para ser capaz de fazer uma jogada destas para marcar gol de repente faz e as coisas acontecem agora vou pôr o mesmo impacto de Bans que é isso que vocês nesta altura estão a dizer para se fazer estou-vos a ouvir Ebrahimi pode acabar com o jogo o André Silva vai me dar barreira eu acredito amigos eu posso me lixar com isto como é que se falha gols destes André Silva pergunte meu ora para a frente amigos para a frente é que é caminho ah só rápido deixa-te seguir agora leve os indiretos isto é uma porcaria para se freja olha 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 como é que se faz uma jogada para eu marcar a gol só agora é que a placa subiu olha 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 o André Silva está destruído não está amigos Kunaguer se eu queria um Kunaguer na minha equipa se eu queria não eu não queria na minha equipa da Liga Inglesa bem conseguimos trazer uma vitória não foi mal assim bem vou gravar aqui um joguinho a ver o que é que sai não sabia se ia ser vitória se ia ser derrota por acaso foi a vitória provavelmente eu agora não vou jogar nem off 2 ou 3 e perco todos não sei mas olha eles vão cancelar melhor em campo eu que falei dele para sair da equipa e provavelmente era assim Ricardo Pereira tem a ver alguns jogadores o Varane o Alba o Jordi Alba que é um jogador bastante caro ainda assim vamos ver o que é que o Silvio vai fazer voltar a pôr Nani na esquerda se meter Alba aqui com mas eu acho que sim eu acho que sim com o Oblak no Beliza o Oblak é muito superior a Patrício no FIFA e acho que são boas incursões no meio campo é difícil também melhorar em termos de jogadores que nós temos poderei depois com essas inclusões pôr tipo um Modric um jogadores assim fortes sei lá um Crows sei lá eu tenho que ver os jogadores do meio campo da Liga Espanhola e esta que possam mudar mais do que estes jogadores da Liga Portuguesa dão ainda tentar fazer assim uma mista de Portuguesa Espanhola não sei amigos pensem lá comigo e deixem dicas aí dos comentários como deve ser amigos espero que tenham gostado mais um vídeozinho épico voltamos aos vídeos obrigado a todos pelo excelente pela excelente força que vocês deram sempre nestes tempos que não houve e o Silvio continuou fazendo lives obrigado a todos que apareceram sempre em todas e pronto amigos espero que continuem por aí deixem que a likes é um forte um likes é muito forte amigos vamos tentar bater aqui os 800 likes acho que a gente consegue se a gente quiser a gente consegue vocês partilharem esse vídeo como deve ser tenha certeza pretendem que os vossos amigos digam que o Silvio está de volta aos vídeos porque muitos deles não podiam ver as lives por um motivo por um motivo ou por outro não interessa muitos foram aqueles subscritores que disseram que Silvio ainda bem que voltaste aos vídeos que eu não consegui ver as tuas lives eu não sei porquê que eu não consegui ver as minhas lives mas há pessoal que não consegue por ver no telemóvel por isto ou por aquilo não sei ou porque vivem fora ou whatever amigos por isso espero que vocês então façam essa forcinha a Silvio deixem um like tão forte e partilhem com os vossos amigos para que arrebentemos de novo e voltamos com força Ultimate Mágico no canal do Silvio já sabem que o Silvio vai estar por aqui a fazer videozinhos épicos neste momento o Silvio consegue chegar ao Silver 2 então alcancei essas 11 vitórias e ficamos assim já sabem que isto não tem graça nenhuma até à próxima e fui haha